Bem-vindo ao Mundo Fofo Desenhos! Se inscreva no canal e deixe seu like! Gatinha Maria, tão linda assim Mas com seu lacinho rosa não tem como resistir Vamos desenhar, deixar a imaginação voar Com a gatinha Maria a diversão não vai parar Vamos desenhar a gatinha Maria Da Disney, muito fofinha que a gente adora Ela é toda branquinha com laço rosa no pescoço Tão meiga e charmosa, é uma verdadeira senhora Gatinha Maria, tão linda assim Mas com seu lacinho rosa não tem como resistir Vamos desenhar, deixar a imaginação voar Com a gatinha Maria a diversão não vai parar Vamos desenhar a gatinha Maria Da Disney, muito fofinha que a gente adora Ela é toda branquinha com laço rosa no pescoço Tão meiga e charmosa, é uma verdadeira senhora Gatinha Maria, tão linda assim Com seu lacinho rosa não tem como resistir Vamos desenhar, deixar a imaginação voar Com a gatinha Maria a diversão não vai parar Vamos desenhar, deixar a imaginação voar Com a gatinha Maria da Disney, muito fofinha que a gente adora Ela é toda branquinha com laço rosa no pescoço Tão meiga e charmosa, é uma verdadeira senhora Gatinha Maria, tão linda assim Mas com seu lacinho rosa não tem como resistir Vamos desenhar, deixar a imaginação voar Com a gatinha Maria a diversão não vai parar Oh, 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 oh Vamos desenhar a gatinha Mari Da Disney, muito fofinha que a gente adora Ela é toda branquinha com laço rosa no pescoço Tão meiga e charmosa, é uma verdadeira senhora Gatinha Mari, tão linda assim Com seu lacinho rosa não tem como resistir Vamos desenhar, deixar a imaginação voar Com a gatinha Mari, a diversão não vai parar Vamos desenhar a gatinha marida Disney muito fofinha Que a gente adora, ela é toda branquinha com laço rosa no pescoço Tão nega e charmosa, é uma verdadeira senhora Gatinha marida, tão linda assim Com seu lacinho rosa, não tem como resistir Vamos desenhar, deixar a imaginação voar Com a gatinha marida, a diversão não vai parar Vamos desenhar a gatinha marida Disney muito fofinha Que a gente adora, ela é toda branquinha com laço rosa no pescoço Tão nega e charmosa, é uma verdadeira senhora Gatinha marida, tão linda assim Com seu lacinho rosa, não tem como resistir Vamos desenhar, deixar a imaginação voar Com a gatinha marida, a diversão não vai parar Vamos desenhar a gatinha marida Disney muito fofinha Que a gente adora, ela é toda branquinha com laço rosa no pescoço Tão nega e charmosa, é uma verdadeira senhora Gatinha marida, tão linda assim Com seu lacinho rosa, não tem como resistir Vamos desenhar, deixa a imaginação voar Com a gatinha marida, a diversão não vai parar Oh 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 Vamos desenhar a gatinha Mari, da Disney, muito fofinha que a gente adora Ela é toda branquinha com laço rosa no pescoço, tão mega e charmosa, é uma verdadeira senhora Gatinha Mari, tão linda assim, com seu lacinho rosa não tem como resistir Vamos desenhar, deixar a imaginação voar, com a gatinha Mari a diversão não vai parar Vamos desenhar a gatinha Mari, da Disney, muito fofinha que a gente adora Ela é toda branquinha com laço rosa no pescoço, tão mega e charmosa, é uma verdadeira senhora Gatinha Mari, tão linda assim, com seu lacinho rosa não tem como resistir Vamos desenhar, deixar a imaginação voar, com a gatinha Mari a diversão não vai parar Oh 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 Tchau, tchau.